E aí pessoal do Redcrustible, tudo beleza e pessoal. É o seguinte pessoal, eu não sei se vocês notaram, mas teve umas mudanças hoje agora na M16 Era uma melhorada assim no aspecto de som dela, de aparência também, para chamar mais atenção também, que é uma arma praticamente inicial para todo jogador Garanto que muita gente já viu que teve essa mudança, mas tem gente, principalmente do Red Brasil, acho que ainda não entrou essa versão nova da M16 e ainda não conhece Então eu vou fazer um vídeo aqui bem curtinho, eu vou entrar na Basecamp para mostrar os tiros, como estão funcionando agora, beleza? Então vamos lá, vamos entrar na Basecamp e vou naquela parte de tiros Então tá, vamos lá, Basecamp Ó, o visual dela, pode ver que ela está mais... Ela está até lembrando aquela M16C O estilo dela, assim, quando você olha, só falta aquela mira, né? Mas está bem parecido Vou entrar no Harmony aqui para vocês verem Ok, ok, né? Olha aqui, ó Veja os tiros dela, como que ficaram legal Ó, o poder de fogo aqui, ela ficou mais... Ó Está mais, ó O fogo dela está bem legal O modo disparo também, né? Está bem interessante Essa aqui é minha T0 Eu não comprei, porque eu não vou gastar quase com a M16, né? Mas para quem está começando aí... Agora eu vou colocar a Sniper, para vocês verem a diferença que ficou agora A minha Sniper é T12 E essa aqui ficou massa, olha só Olha o tiro dela Ficou um barulho, mas parece que está bem típico de... Essas armas M16, cara, quer que apareceu um idiota aqui do lado atirando, mas tudo bem Ó Ficou legal, né, pessoal? Ó A barulha dela ficou muito legal Viu? Será que eu arrebento o balão daqui? Não pega... O Predator pega Falei, Predator pega Hahahaha como que ficou bem diferente o barulho dela agora, beleza pessoal, só a prata, pra quem tiver curiosidade já como que vai ver como que vai ficar ela, tá aí ela, nova M16 Sniper e a M16 normal, a Sniper ficou bem legal o estilo dela, o som, se não fosse esse idiota aqui do lado atirando, vamos ver se eu acho uma alha limpa pra mostrar pra vocês, antes de sair do jogo, ó, ficou só meio abafado, mas bem de tipo de arma potente, beleza pessoal, um abraço aí, valeu pelas inscrições e até alguma novidade aí, abraço!